E como não só de castanhas se faz esta festa, também houve espaço para desportos mais radicais, como já é conhecida a Rota do Javali, que cada vez mais é uma rota turística, onde se juntam família e amigos apaixonados pelos jipes e motas. Para a feira já tem algum impacto, porque nós começamos isto para a divulgação do conselho e a gastronomia mais uma vez como fazemos também na concentração de motas. E no TT acontece o mesmo, já é mais um passeio turístico do que uma prova dura, onde só vinham normalmente aqueles jipes preparados e neste momento já teve as famílias. O que para a feira também é bom e para nós é bom, porque divulgamos de certa forma o conselho. Esta Rota do Javali é um passeio pelas milhões de paisagens de vinhais, mostrando o que de melhor tem região a quem vem passar estes dias de festa. Sim, sempre foi a nossa ideia, foi sempre promover o conselho, tanto a nível gastronómico como de paisagem, dar a conhecer vinhais, porque isto é muito bonito e acho que vale a pena vir cá. Os percursos são fáceis de ultrapassar e bonitos de apreciar. Mas para quem gosta de mais adrenalina, depois do passeio turístico, poderão fazer as manobras preferidas numa pista de obstáculos, não faltando animação e, claro, a gastronomia, com os produtos típicos da região. Os percursos são pequenos, são de 40 a 50 quilómetros, estão agora também a chegar aos jipes neste momento, porque temos aqui uma pista, como é turístico, e há pessoas que gostam ainda de algo com mais adrenalina, então temos aqui uma pequena pista para eles se divertirem lá um bocado. São percursos pequenos, normalmente fazemos por as zonas dos soutos, que é para eles verem também os soutos, verem as castanhas, e depois é a gastronomia, hoje tivemos a Javali no pote de almoço. A 9ª Rota do Javali não deixou escapar nada, desde passeios, pistas de obstáculos, boa comida e, claro, tudo inserido na 14ª Rural Castanha. Para o ano promete voltar a juntar família e amigos nesta rota tão característica.